Mulher Mulher em mim escreveste É difícil te abandonar Hoje eu pude perceber Que navego nas ondas do bem amar Deita-te no meu peito E traz o descanso Que há tanto tempo não havia No meu coração Mulher em mim escreveste É difícil te abandonar Hoje eu pude perceber Que navego nas ondas do bem amar Deita-te no meu peito E traz o descanso Que há tanto tempo não havia No meu coração Tenho em você Porque nem beijo na boca Que há cada dia Baby Amor 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 É contigo que eu quero É contigo que eu vou casar Amor 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 É por ti que eu enfrento É por ti que eu choro Amor 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 Sem você não consigo Não me deixa sozinho Nem vivo Amor 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 Não me arrependo de deixar O chamado da má vida Ah, se fiz para contigo Mulher perfeita ficar Não existe mulher ideal Tu me trazes as respostas Mesmo quando não questiono Contigo o amor é transparente E é É tão bom E é tão doce Maravilhoso Se eu me guardo Amor Amor É por ti que eu enfrento É por ti que eu choro Amor 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 Amor, amor, 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 amor